Meu amor, batendo os dentes O fogo esguenta, a água ferve Mistura cores e sabores Nuvens e cheiros no ar Deixa eu cozinhar pra você O teu favor, por favor, não me der palpite Mas pode queimar, pode salgar demais Tu rende no clima e prova o seu vinho Vamos cantar, faz viá, viá, viá O meu amor e bem Ted Abone Um amor e vim pela place Ao meu amor e bem Corte pijama, sou teu amigo O frio já vai passar O frio já vai O frio já vai passar O frio já vai passar O frio já vai passar